Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera é dia de top 10 jovens Ai que maravilha hein mano, dia mais esperado velho Isso significa que a gente vai ficar por dentro de mais 10 jogos que vai coçar os nossos dedos pra jogar Principalmente porque hoje eu trago pra vocês um dos gêneros que eu mais gosto que é o gênero de sobrevivência tá Então fica ligadão porque os 10 melhores jogos de sobrevivência de 2019 vai começar jovens Se você quiser também ficar antenado sobre os melhores jogos de 2019 na sua primeira parte É só clicar no cartão que aparece na tela aí agora pra você Então já corre lá pra você ficar por dentro Tem muito jogo da hora esse ano ainda hein galera Muito mesmo tá Se você é fã de jogo de sobrevivência fica ligadão sabe por quê? Porque este vídeo está apenas começando Se você quer uma ação um pouco mais caótica em um jogo de zumbi Então eu tenho que sugerir olhar pro World War Z tá galera Esse título se concentra bastante em horda de zumbi E aqui o nosso trabalho em equipe é crucial pra tentar dar uma segurada nessa horda O zumbi aqui é muito ligeiro e tem bastante semelhança com os zumbis do filme Guerra Mundial Z Pra nossa felicidade existem muitas armadilhas que a gente pode colocar no território Pra dar uma amenizada nessa horda tá World War Z foi lançado no dia 16 de abril E saiu pro Xbox One, pro PS4 e também pro PC Pra você que não curtiu muito o DayZ Eu aconselho bastante que você fique de olho em vigor Esse jogo segue os acontecimentos de DayZ Só que com algumas mudanças muito da hora Se eu não me engano galera Ele já tem beta antecipada Mas até o final desse ano o game vai ser lançado por completo pelo que parece A história aqui é o seguinte Deixados na Noruega E o melhor de tudo é que pra ter o game A gente não vai precisar ter grana Afinal de contas é um jogo free to play Até onde eu sei E o mais interessante disso é que é um estilo shooting loot Que é o tradicional jogo onde a gente pega loot Pra tentar sobreviver por mais tempo Aqui galera vai ser preciso também construir abrigo E se preparar pra lidar com as ameaças que tem no jogo O vigor ele é um jogo exclusivo pro Xbox One E tem promessa de lançamento pra novembro de 2019 Agora que o mundo perdeu o game Deu a maior parte da humanidade Deacon deve usar suas habilidades de caçador de recompensas Pra se manter vivo das criaturas zumbis que inundam as ruas Aparentemente chamado de Freakers Essas criaturas aí se assemelham bastante com os zumbis pessoal Mas esses zumbis aí evoluíram bastante pra espécies diferentes tá Days Gone traz uma história emocionante de superação e sobrevivência E é um game exclusivo pra Playstation 4 lançado no dia 26 de abril desse ano Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo Temos que cuidar uns dos outros É tudo o que temos Podiam ter salvado algumas vidas Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si e quando as mandas chegaram Carrega! O que precisa perguntar É do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem O próximo game é Little Devil Inside Que no seu ponto de vista visual Já chama atenção de cara, mano De qualquer jogador E com certeza é um jogo que eu tô muito ansioso Pra trazer aqui no canal pra gente conhecer O título é um game de sobrevivência de ação e aventura em 3D Bastante original do estúdio independente New Stream, tá pessoal? Depois de alcançar com sucesso o seu objetivo em um Kickstarter Os jogadores aí podem esperar que o título seja lançado Pras plataformas atuais Apesar, né? De ter sido prometido pra lançar primeiramente no Nintendo Wii U Mas, pelo que parece, ele não vai ser lançado No geral, galera O jogo coloca os jogadores na tarefa de caçar e capturar criaturas Que se escondem no universo do game De acordo com os desenvolvedores do jogo O Little Devil Inside adquire a mesma mecânica de jogos Como o Harvest Moon Nossa, isso parece bem legal, né? Pra quem gosta de Harvest Moon e jogou bastante Vai se familiarizar bastante com esse game Na sua mecânica de jogabilidade Os jogadores estão caçando criaturas como um trabalho E é a vida cotidiana que a gente vai ter no game Que é realmente assistir o desdobramento De como a gente progride através do título, tá? De ir em missões Reunir recursos Pra aproveitar o fim de semana Parece que o Little Devil Inside É um game que mistura mecânica de sobrevivência e simulação E esse jogo Ele tem promessa de lançamento no Xbox One No Playstation 4 e no PC Pro final desse ano ainda, tá? O que é isso? Dead Matter é um jogo que deveria ter sido lançado em 2018, mas ainda não chegou no mercado galera, esse é um MMO online onde o jogo vai contar com um grande mapa que pode conter não apenas uma enorme horda de zumbis, mas até 80 jogadores jovens, imagina só que loucura hein, em certo sentido, isso se assemelha bastante com DayZ, onde o mundo é o que você faz dele e o objetivo é simplesmente sobreviver através de meios de combate e se juntar com o mundo. O sistema climático aqui do game galera, juntamente com o ciclo diurno e noturno, vai permitir que o mundo do jogo fique um pouco mais atualizado, onde a maioria desses elementos realmente vai ter um papel crucial na forma como os animais, os NPCs e os zumbis se comportam, você pode se encontrar lidando com uma enorme onda de calor ou até mesmo nevascas congelantes dependendo da localização do mapa, no geral pessoal, o Dead Matter tem aquilo crucial, que tem um jogo de sobrevivência que tem um jogo de sobrevivência, que é caça, né, agricultura, além de outras coisas. Dead Matter é um jogo exclusivo para a BC e tem data de lançamento prevista para novembro de 2019 também. Vocês lembram daquele filme Condenados galera, quem já assistiu? Muito louco né mano? E esse jogo aqui é Scun, que lembra muito aquele filme Condenados, sabe por que velho? No game funciona como um programa televisionado que segue um grupo de prisioneiros que vão ser forçados aí a lutar entre si em uma ilha para se divertirem. Se divertirem não né, se matar na verdade. Porque na maior parte esse é um jogo de Battle Royale digamos, onde o último jogador restante ganha o game. Existe um grande foco na sobrevivência fora do combate, tá galera? Os jogadores vão precisar manter o controle dos seus níveis de atributos do personagem, junto com o gerenciamento de certos aspectos, como nutrição e taxa metabólica. Se você gosta de títulos de jogos como PUBG, então Scun pode valer muito a pena para você adquirir. Uma coisa que me chama bastante atenção, que é bem legal, é que a nossa dificuldade aqui no game não vai ser só os inimigos, tá ligado? Não vai ser só a galera que tá jogando online. O jogador ele vai sentir fome, vai sentir sede, vai ter muitas coisas bacanas que vai poder afetar o jogador nisso. Então vai ser muito complicado em algum aspecto, tá? O game vai ser lançado no PC no final desse ano também. Dos mesmos desenvolvedores de Darksiders 3 temos Remnant from Ashes, um jogo de tiro que traz combates contra uma enorme quantidade de monstros que pode variar de tamanho e de habilidades também. Cada área que o jogador conhecer no game, ele vai ter disponibilidade de recursos para criar armas, equipamentos e outros personagens para recrutar. Apesar do jogo não ter um marketing de divulgação forte, galera, ele tá previsto para ser lançado ainda esse ano sim, jovens. Mas certamente qualquer novidade sobre, eu vou tentar compartilhar com vocês, certo? Remnant from Ashes tá previsto para ser lançado no Xbox One, no PS4 e no PC também. Remnant from Ashes tá previsto para ser lançado, mas esse lugar é de casa e nós nunca paramos a luta para levar isso para voltar. Ninguém sabe se o Wild realmente vai ser lançado no mercado. Esse jogo tem sido falado e exibido desde a E3 de 2014. E agora que ainda nos aproximando aí dos anos finais do PS4, existem rumores de que o Wild também pode ser um exclusivo do PS5. Independentemente disso, galera, esse jogo de ação de sobrevivência ainda é um que os jogadores não podem esperar para colocar as mãos. No geral, o mundo processual gerado enquanto os jogadores assumem o papel de um homem definido no período neolítico pré-histórico. Dentro do jogo, a gente vai ter que buscar alimento e item para se manter vivo, mas também existe a capacidade adicional de procurar ajuda de animais na natureza para ajudar a gente nessa jornada. Mais uma vez, galera, esse jogo existe há vários anos sem grandes atualizações para o processo de desenvolvimento. A maioria até mesmo rotula o jogo como um título ruim no desenvolvimento. Mas até agora não existe indicação de que ele tenha sido cancelado. Talvez esse ano a gente pode ver muitas novidades sobre ele e muitas informações a respeito do game e da data de lançamento. Em 2019, pelo que parece, o estúdio tem muita novidade para divulgar para a gente. Então eu espero bastante que o game dê as caras, pelo menos na sua versão beta, em 2019. Certo? Certo? O próximo e ambicioso game da lista é Astroner, um jogo que está sendo preparado desde 2016. Esse é um jogo de aventura de sandbox que não tem nenhuma rima ou razão real. Não existe enredo para a gente progredir, nem tem um objetivo final definido. Pois é, galera. Em vez disso, o jogo coloca o foco nos jogadores para construir, fabricar e simplesmente sobreviver aos elementos agressivos do universo do game. A gente assume o papel de um astronauta que navega para um mundo que pode ser moldado livremente, tá pessoal? Da mesma forma, o jogo permite a elaboração e exploração através do uso de vários veículos. No entanto, galera, o ambiente do mundo aberto pode ser problemático para nosso protagonista, tá? O que em última análise significa que a gente vai precisar ficar muito, muito de olho aberto nos arredores do mapa. Da mesma forma, para manter o nosso protagonista vivo, a gente vai precisar reunir recursos como combustível para alimentar a espacionave, junto com um estoque saudável de tanto de reserva de oxigênio. É, mano, o jogo é muito da hora. Eu, como jogador nato de No Man's Sky, joguei bastante. Esse astrônomo me chamou bastante atenção. Ele foi lançado no dia 6 de fevereiro desse ano para o Xbox One e para o PC. Sendo não só de sobrevivência, mas também de terror, o GTFO está sendo um dos jogos mais aguardados desse ano, galera. Com promessa de ser lançado em 2018, o game traz uma história sinistra sobre uma cratera que foi formada por um asteroide que resultou na extinção dos dinossauros. Aí, então, uma equipe de cientista vai lá resolver dar uma pesquisada nessa cratera, perfurando amostras de rocha na área. Mas mal eles sabem que fazendo isso, eles vão desencadear um pesadelo inimaginável, véi. E muito frenético que pode destruir a humanidade. Uns monstros muito bizarros, mano. Parece muito com zumbi. E a mecânica do game aqui, galera, é bastante parecida com Left 4 Dead, tá? Como eu falei pra vocês no começo agora, ele estava com promessa de ser lançado em 2018. Mas aí, então, o estúdio disse que gigantescas chances do game ser lançado no final de 2019. Eles tiveram que adiar algumas coisas e fazer algumas mudanças. Então, ele vai ser adiado. Mas a má notícia é que ele vai sair somente no PC, certo? Pros consoles, ele ainda não tem promessa de lançamento. Eu não sei se, talvez, mais pra frente o game exploda, né? Faz um sucesso, talvez, inimaginável. E aí, eles resolvem trazer o jogo pro console. E ele não é um noção. Ele é apenas parte de mim, quem eu sou. Eu não luto, eu só... Live around it. Então é isso, galera. Nessa lista a gente pôde conferir diversos dos melhores jogos de sobrevivência de 2019. E eu tenho certeza que pelo menos um da lista, você ficou ansioso pra jogar. Comenta aí embaixo se quiser ver mais top 10 aqui no canal. Lembrando que a playlist do top 10 aqui no canal é recheada de jogo épico pra você ficar antenado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o likezão que ajuda muito o crescimento do canal. E claro, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos pra eles ficarem antenados sobre os melhores jogos de sobrevivência de 2019, tá galera? Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.